Olá pessoal, estamos aqui na TV Transpoldata com o Rodrigo, diretor fundador da Cobli. Ele vai explicar para a gente o que é a Cobli. Eu vou adiantar, é uma empresa, não é mais uma startup, já está uma empresa totalmente startada, que cresceu muito no mercado, oferecendo telemetria. Eu e o Rodrigo vão contar para a gente como é que surgiu a ideia e como que isso cresceu. Olá Rodrigo, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. Conta um pouco para a gente como é que a Cobli nasceu e cresceu rapidamente no mercado. Bem Mauro, boa tarde, muito obrigado pela introdução. Sim, a Cobli é uma empresa de gestão de frotas, a gente sempre começou com esse intuito de como que a gente consegue aumentar a eficiência na transportação, seja de pessoas, seja de bens, seja até mesmo de máquinas. A gente conseguiu se diferenciar muito no início, porque a gente conseguiu fazer três pilares de um jeito diferente, que ajudaram bastante os nossos clientes iniciais. Esses pilares foram coleção de dados, análise de dados e realmente transformar esses dados em algum valor útil para as empresas que estão usando. Então o que eu quero dizer é isso? A gente sempre fez a coleção de dados, os sensores que a gente coloca nos carros sem precisar de instalação. Então para quem tem uma frota que está distribuída pelo país, não precisa parar todo mundo, vamos parar um dia para começar a instalar os postivos, para começar a colher dados. Porque de novo, se a ideia da empresa é gerar eficiência, começar parando tudo parecia uma ideia ruim. A gente partiu para um segundo momento então, que era, cara, legal, conseguimos coletar bastante dados agora, não fazia sentido pegar e falar assim, toma aqui gestor ou gerente de logística, um monte de Excel com um monte de dados. Boa sorte para você tentar tratar essa informação toda, sendo que você tem mais 25 compromissos importantes no seu dia a dia. Então a gente fez o quê? A gente criou um time de ciências de dados, que na verdade é um time formado por pessoas de, hoje em dia são mais ou menos mestrados em sete países diferentes, para realmente usar o que a gente tem de moderno em tecnologia globalmente, inclusive tem alguns algoritmos que a gente já é o melhor do mundo em fazer, para realmente tratar esse volume absurdo de dados e transformar isso em alguma coisa útil. O que leva para o nosso terceiro ponto, que é, cara, a gente tinha interesse em fazer uma empresa que transformasse esses dados em valor para os clientes. Então a gente não queria fazer, segue aqui um sistema que você tem que ficar procurando a informação que é mais útil para você. A gente quer fazer cada vez mais um sistema baseado em alertas, onde a gente encontra os principais problemas e tenta disponibilizando para o gestor ou para as pessoas envolvidas no sistema da frota, informação pertinente, para que elas consigam tomar as ações necessárias com prioridade. Obviamente, tudo que está no sistema também fica tudo salvo e os usuários têm acesso a toda essa informação para sempre. A gente guarda todos os dados para sempre. E, Rodrigo, qual que é o perfil de frotista que usa o sistema COBLE? Perfeito. Na prática, a gente divide o nosso perfil basicamente em três grandes segmentos. São eles, transportes, serviços e operações e forças de vendas. Então, transportes é a frota que vem à cabeça das pessoas, em geral, mais rápido, que é, eu estou levando um bem de lugar A para lugar B. Serviços, em geral, é, eu estou utilizando um carro para levar um técnico para algum lugar. Então, você pode pensar em manutenção de ar-condicionado, uma instalação de elevador, às vezes controle de praga, alguma coisa do gênero. E o terceiro time, que é de força de vendas, é, realmente, eu vou visitar os meus clientes em campo e eu utilizo carros para mover o meu time de vendas mais eficientemente. Esses são os três blocos principais que a gente tem de clientes. Mas, dito isso, como a gente tem uma demanda muito grande e nova, apareceram vários blocos diferentes. Então, hoje a gente tem frotas de empilhadeiras, de trator, frotas do governo, a gente tem diversos tipos de frota, inclusive avião agora entrou na base um tempo atrás. Avião também? Como é que é? Conta um pouco dessa história do avião. Na verdade, foi um caso bem exótico para a gente, era um pessoal que faz transporte de gado, eu acho que ficava no sul do Mato Grosso, e eles tinham alguns problemas dentro realmente do hangar deles para organizar melhor a operação deles lá. E eles quiseram colocar algum tipo de censuramento nos aviões deles para começar a medir esse tipo de coisa um pouco melhor. É um projeto bem novo, a gente está bem ansioso para entender como é que vai funcionar o modo de condução de um veículo totalmente diferente assim. O Brasil parece que abriu os olhos nos últimos 4, 5 anos para essa questão de eficiência logística, para se tornar mais eficiente, para ter uma gestão melhor da frota. E a Cobbly começou em que ano e vem crescendo de que maneira nos últimos anos? Ótimo ponto. Essa questão do Brasil especificamente é um ponto bem interessante. No Brasil, os números que a gente tem é que entre 5% a 8% apenas dos veículos comerciais tem algum tipo de sistema de gestão de frotas. Para os veículos comerciais, estou dizendo de leves até pesados, a penetração em pesados é um pouco maior. Quando a gente vai em alguns países que o mercado é um pouco mais competitivo, como nos Estados Unidos, a gente vê esse número subindo para 40%. Lá o pessoal já conseguiu medir que se você não tiver um sistema de gestão de frotas que consegue te gerar uma eficiência e seus concorrentes têm, você vai acabar ficando para trás. Então lá a penetração dos sistemas de gestão de frotas subiu muito rápido e a gente está vendo agora o Brasil fazer um movimento semelhante para ter esse ganho de eficiência. A Cobbly começou essas operações aqui em 2015. Na verdade, a gente começou fazendo precificação dinâmica de seguros. Como eu falei, a gente sempre foi uma empresa muito pautada em dados. Então a gente utilizava informações do modo de condução para tentar avaliar qual era o risco real de acidentes dos veículos. A gente fez super bem, a gente conseguiu escalar isso com uma seguradora internacional, acho que para sete estados aqui do Brasil. A gente logo percebeu que os veículos comerciais eram os que mais tinham essa preocupação com reduzir acidentes, porque lá um acidente era não só o custo da manutenção, como também todo o tempo daquele veículo parado que parava de gerar o valor que ele deveria estar fazendo para a frota. Então a gente fez essa mudança em 2016, desenvolvemos mais algumas coisas que eram importantes para lançar o sistema realmente a mercado. A gente lançou o sistema de verdade em janeiro de 2017, em janeiro desse ano. Foi muito bem aceito. Hoje a gente já está em todos os estados do Brasil, mais de 100 cidades. Estão começando a expansão internacional agora a demanda. Então a gente já tem clientes pagantes em países como Estados Unidos, Portugal, acho que Moçambique. E a gente conseguiu nesse período de agora, mais ou menos 10 meses, já passar de 300 empresas, clientes nossas só aqui no Brasil. E honestamente a gente vê um potencial gigante para crescer, porque o mercado percebe que tem espaço para ter ganhos reais e mensuráveis no curto prazo. Muito legal. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, você estava dizendo que está indo hoje ainda para ganhar um prêmio. Fala um pouco mais desse prêmio, como é que é esse prêmio? Vai ser um prêmio na França? Como é que é essa história aí? Na verdade a gente acabou de ser premiado em um evento lá na França, que é o Hello Tomorrow. A gente é um dos vencedores da categoria de imobilidade. É um prêmio lá na França, em Paris. Eu estou indo para lá hoje à noite para receber o prêmio na semana que vem. É um prêmio muito legal. Inclusive a gente recebeu uma carta do governo da França, convidando a gente para entrar lá no país. A gente seria super bem-vindo e tal. É um evento organizado pelo Google. Tem um pessoal super interessante ajudando a fazer esse evento. A gente está bastante ansioso para conhecer esse pessoal lá e ver o que está acontecendo, tanto nessa parte de imobilidade, quanto em outras partes das ciências de dados globalmente. A última vez que a gente teve um evento desses foi em Harvard, quando a gente ganhou no ano passado a melhor startup do mundo, que também foi super legal, porque nunca uma empresa na América Latina tinha ganho esse prêmio. E a experiência que você tem de realmente conseguir conhecer as melhores pessoas do mundo e ver o que elas estão fazendo, mesmo que sejam em setores muito diferentes dos seus, quando você está prestando atenção, você consegue realmente aprender muito boas práticas e colocar isso para fazer a nossa empresa cada vez mais rápido. Legal, Rodrigo. Muito obrigado aí pela sua entrevista, pelo seu recado. A Cobre é uma empresa jovem, gerida por pessoas jovens, né? E é bem legal o que ela está crescendo aqui no mercado brasileiro. Obrigado. E uma última pergunta. Qual a tua expectativa para o ano que vem? E você vai trazer alguma inovação para o ano que vem? Tem coisa nova aí para acontecer com a Cobre, não? Tem, tem bastante coisa nova. A nossa expectativa, dado o crescimento atual, é provavelmente quintuplicar o tamanho da empresa no ano que vem. É o que as tendências que a gente tem conseguido ver, as novas coisas que a gente está lançando devem mostrar. Para o ano que vem a gente tem algumas coisas muito interessantes, não sei se eu cheguei a comentar, mas a gente ganhou uma bolsa aqui da FAPESP, do Governo do Estado de São Paulo, para aplicar aprendizado de máquina, inteligência artificial, para reduzir risco de acidentes aqui nas ruas, parecido com o que a gente fez no projeto com a Liberty. Então a gente está desenvolvendo lá tanto uma placa solar, que vai ajudar a simplificar ainda mais o processo de rastreamento, seja para a carreta, seja para o baú. E esse é um produto que deve ser lançado no ano que vem, uma inovação global que a gente está fazendo. Então esse é um produto grande que a gente vai lançar no futuro próximo. Mas além disso, o Pipeline, as próximas sonoridades que a gente está lançando também são muito interessantes e a gente tem visto que a gente consegue gerar cada vez mais valor para os nossos parceiros com base nisso. Então a gente tem muita expectativa com base nisso também. Legal, Rodrigo. Muito obrigado por sua presença e sucesso para a Cobli. Muito obrigado. Valeu, brigadão.